O Fortaleza, comandado pelo técnico argentino Vosvoda, quer fazer diferente da temporada passada, e para isso, a diretoria se esforçou bastante para reforçar seu elenco, e vai lutar para ter melhores colocações nas competições ao longo deste ano. O elenco do clube ainda não foi fechado, e o técnico Vosvoda ainda identifica alguns setores em que o clube sofre com poucas opções. Neste fim de semana, a diretoria do clube avançou na contratação de um defensor, e poderá anunciar o atleta em breve. Segundo informações divulgadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, a diretoria do Fortaleza se aproximou da contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, que atualmente defende as cores do Fenerbahce, da Turquia. O zagueiro tem sido pouco utilizado pelo técnico Jorge Jesus nesta temporada, chegando a realizar apenas duas partidas no ano, e isto facilitou a saída do jogador para a equipe brasileira. O Fortaleza conta com cerca de quatro zagueiros disponíveis em seu atual elenco. O anúncio de Maurício deverá acontecer antes da estreia do clube cearense na Libertadores deste ano. O Fortaleza jogará a sua primeira partida na competição nesse mês de fevereiro. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação do uruguaio Maurício Lemos?